Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui, deixar seu like. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje não teve introdução, né? Eu já fui direto no Bem-vindos, mas é porque eu não queria estragar, estragar, o que acontece nessa história contando uma introduçãozinha ali. Então, o que acontece? Eu decidi que eu vou contar essa história numa outra ordem e eu decidi isso depois que eu já escrevi todo o roteiro. Então eu espero que eu consiga fazer isso naturalmente, sem deixar vocês 100% confusos, porque o caso de hoje é um caso legal. Legal não, não existe caso legal, não é legal. Não pode falar que tem caso legal, hein? É um caso interessante, desculpa pela palavra errada. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Na noite do dia 20 de março de 1991, uma mulher chamada Linda chegou em casa pela noite, depois de ter trabalhado o dia todo. Ela morava em Dallas, no Texas, e ela notou algo estranho. A vã do namorado dela estava parada na frente da casa e normalmente ele deixava ela dentro da garagem. Assim que ela entrou na casa, o namorado, chamado Hank Quinn, disse que precisava fazer uma viagem de emergência pra casa da mãe dele, que estava muito doente. Os dois tinham se conhecido alguns meses antes e decidiram morar juntos. Desde que eles se conheceram, aquela vã ficava dentro da garagem. Mas nos últimos dias de convivência, Linda percebeu que o Hank não estava conversando muito com ela. Ela achou aquilo estranho e inclusive ficou paranoica, achando que ele pudesse ter alguma amante. Ela até contratou um investigador particular pra tentar olhar o que ele estava fazendo e descobrir algo. Pra isso, ela anotou a placa da vã dele e conversou com várias amigas que ela tinha, dizendo que ele não era mais o mesmo, que alguma coisa devia estar acontecendo, que provavelmente ele ia deixá-la. Só que esse investigador particular não conseguiu encontrar nada contra o Hank. Ele não tinha nenhum registro criminal, ele não tinha sinais de que estava conhecendo outra mulher. Então, não fazia muito sentido aquela mudança de comportamento. O Hank, naquela noite em que ele recebeu a ligação, dizendo que a mãe dele estava doente, ele tinha acabado de assistir um episódio na TV de uma série chamada Unsolved Mysteries, ou seja, Mistérios Não Solucionados. Quando a Linda chegou em casa, ele pediu pra ela fazer alguns sanduíches pra viagem. Quando o Hank finalmente se despediu dela, a Linda teve uma sensação estranha de que nunca mais o veria. Ele também não deu nenhum número de telefone pra que ela pudesse ligar. Ele simplesmente disse que assim que chegasse na casa da mãe, ele ia mandar notícias pra ela. Mais tarde, a amiga da Linda iria até a casa dela pra garantir que ela estava segura. Agora a gente vai voltar pro ano anterior, no dia 15 de abril de 1990. Um casal chamado Ray e Marie Thornton tava dirigindo por uma estrada que ficava no Michigan. Eles estavam de férias e aquele carro era da mãe do Ray. O único tempo que o casal tinha junto, sem os filhos, era basicamente nos finais de semana. Durante a semana, eles trabalhavam bastante, eles mal se encontravam em casa e ficavam muito ocupados em cuidar do dia a dia da família. Então, nos fins de semana, de vez em quando, eles aproveitavam pra fazer uma viagem só os dois e tirar um tempo tranquilos. Enquanto eles estavam dirigindo, eles começaram a jogar um jogo, tentando formular palavras com as placas dos carros que passavam. Enquanto eles estavam na estrada, eles perceberam que tinha uma van marrom Chevrolet de 1984 que tava dirigindo em alta velocidade. Eles ficaram bem assustados. A Marie chegou até a comentar que, nossa, ele deve estar com pressa. E eles ficaram até preocupados que ele pudesse atropelar alguém. Apesar disso, a placa daquela van fez com que a Marie vencesse o jogo. Um detalhe sobre essa cena que vocês estão ouvindo agora é que ela foi usada na abertura do filme Olhos Famentos, que é um filme muito famoso que também mostra um casal sendo perseguido por uma van marrom em alta velocidade. Essa cena, na verdade, é inspirada em uma história real, como vocês podem ver. E aí, o casal ficou meio preocupado com aquela van, não pensou muito sobre isso. E aí, eles continuaram o caminho deles. O Ray tava dirigindo bem devagar, afinal, eles estavam passeando, estavam sem pressa. E logo eles passaram na frente de uma antiga escola. Assim que eles estavam passando ali, eles perceberam que aquela van marrom tava estacionada na frente da escola. E tinha um homem na parte traseira da escola, andando pelo terreno. E ele tava segurando um tipo de lençol branco, que tinha algumas manchas vermelhas. A Marie era enfermeira, então pra ela era muito fácil identificar sangue. O Ray, por outro lado, não achou que aquilo fosse nada grave. Ele imaginou que devia ser algum funcionário da escola, que tava mexendo com tinta vermelha, e aí tava fazendo alguma coisa ali no quintal. E aí, os dois estavam bem curiosos ali, o Ray começou a ir mais devagar, olhar aquele homem. E o homem olhou pra eles, ele percebeu que o casal tava observando aquela cena. Eles decidiram não tirar decisões precipitadas, mas a Marie foi bem esperta e anotou a placa da van. Eles continuaram aquela viagem, e não demorou muito pra eles perceberem que aquela mesma van tava indo atrás deles em alta velocidade. Ele continuou seguindo o casal por alguns quilômetros, e eles estavam desesperados. Eles ficaram com medo do que aquele homem queria fazer. Depois de algum tempo, eles perceberam que essa van entrou por um acostamento, e eles estavam muito curiosos. Eles começaram a pensar que realmente alguma coisa ruim tinha acontecido. E aí o Ray decidiu dar meia volta pra ver o que que tava rolando. Eu achei eles muito corajosos nessa parte. E aí eles notaram que a van tinha parado, aquele mesmo homem tava do lado de fora, e ele tava trocando as placas. Ele tava desparafusando uma delas, e colocando uma placa de outro estado. Nessa hora, eles conseguiram olhar dentro da van também, a porta do passageiro tava aberta, e eles viram muita coisa vermelha ali. Nessa hora, eles pensaram, tá, não é tinta, com certeza é sangue. O Ray e a Marie só podiam imaginar o que aquele homem tinha feito, mas logo eles saberiam no noticiário. Dennis Herring DePoo nasceu em 1943, no Michigan, e ele trabalhava como um avaliador de propriedades, no estado natal onde ele nasceu. No estado natal onde ele nasceu, é óbvio, né? Em 1971, ele se casou com uma mulher chamada Marilyn. Ela era uma conselheira na escola do local, e ela era bem famosa lá. Famosa no sentido de que os alunos gostavam muito dela, ela era muito querida, eles se identificavam com ela como pessoa. Na época dos fatos, eles já estavam casados há 17 anos, e a família era muito religiosa, eles frequentavam bastante a igreja. De acordo com as fontes, a Marilyn e o Dennis eram um casal normal e uma típica família. Mas assim, olhando a foto deles, na minha opinião, eu não acho eles nada normais. O casal teve três filhos, duas meninas e um menino, e o relacionamento dos dois não demorou muito pra ir de mal a pior. A Marilyn considerava o Dennis extremamente controlador e manipulador, e por conta disso, ele dizia que a Marilyn tava tentando colocar os filhos dele contra ele. Ele era bem paranoico, e isso foi desgastando o casal, e o Dennis acabou se isolando. Em 1989, ela já não aguentava mais aquela situação e os surtos do Dennis, e decidiu pedir o divórcio. Ela disse pro advogado que o Dennis tava tentando controlar todas as decisões dela. Depois do processo de divórcio, ele não reivindicou a casa pra ele, mas ele mantinha um escritório na garagem e frequentemente visitava. A Marilyn não queria aquilo, ela não queria contato com o Dennis, e ele não tava levando o divórcio muito bem, ele queria voltar com ela de qualquer jeito. E ele ficava muito bravo que ela não queria voltar. Tinha alguns momentos em que a Marilyn chegava em casa da escola, e ela encontrava o Dennis lá, dentro da casa. Isso mesmo depois que ela já tinha trocado todas as fechaduras. Então começou a ficar um... Opa! Chutei o tripé. Então mesmo depois que ela já tinha trocado todas as fechaduras, ele dava um jeito de entrar, e é claro que essa situação era preocupante. Agora a Marilyn temia pelos próprios filhos. No dia 15 de abril de 1990, foi quando aquela história teve um final trágico. O tribunal tinha determinado que o Dennis poderia visitar os filhos de vez em quando. E ele foi fazer isso nesse dia, que era um feriado de Páscoa. Ele queria levar as crianças com ele. E a Marilyn falou, você pode visitar eles desde que seja dentro da nossa casa, com a minha supervisão. E ele ficou muito irritado com aquilo. Ele já tinha as paranoias na cabeça. Ele ficou falando que ela queria afastá-lo dos filhos. Então isso resultou numa briga terrível e violenta. A briga se tornou física. O Dennis começou a bater na Marilyn. E ele acabou empurrando ela pela escada do porão. Então ela desceu rolando e bateu a cabeça. Ela começou a sangrar, se machucou bastante, ficou inconsciente. E os filhos do casal viram tudo aquilo. Imagina o trauma. E eles tinham mais ou menos 15, 16, 17 anos. Eles já tinham idade pra entender o que tava rolando. O Dennis ficou um pouco apavorado. Ele não queria que chegasse nesse ponto. Ele disse pras crianças que ia ficar tudo bem. E aí ele pegou a Marilyn do pé da escada, no colo. E levou ela até dentro da van, dizendo pros filhos que ia levá-la até o hospital. Mas, mais ou menos na mesma hora, uma das filhas do casal correu até a casa do vizinho e ligou pra polícia informando o que tinha acontecido. Ninguém sabe o que tava passando na cabeça do Dennis. Assim que ele entrou dentro da van, ele sabia que a esposa, ex-esposa dele, tava envenenando a mente dos filhos contra ele. Ele sabia que ele tinha perdido o controle. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava que ela tinha feito ele cometer aqueles atos. Quatro horas depois, uma das filhas ligou de novo pra polícia informando o que tinha acontecido. E dizendo que o pai tinha levado a mãe, que tinha se machucado, pro hospital. E até agora eles não tinham voltado. Então, ela tava bem preocupada. Um dos policiais foi até o hospital checar se a Marilyn tava lá. Mas eles nunca tinham chegado. O que aconteceu? E aí, naquele mesmo dia, o Dennis tava perseguindo o carro do Ray. Lembram? E, de novo, temos mais um ato heróico do nosso casal Ray e Marie. Quando eles perceberam que o Dennis tava trocando a placa do carro, é claro que eles não sabiam que era o Dennis, eles decidiram voltar até a escola pra checar aquele lençol, pra ver se realmente era sangue. Então, eles estacionaram na frente e foram andando até onde tinham visto aquele homem. Tinha um tipo de bueiro ali, e o lençol tava coberto com várias folhas e troncos. Quando eles pegaram o lençol, a Mary percebeu que não tinha só sangue ali, mas até uns pedacinhos de, sei lá, carne. Pra ela, era mais fácil de reconhecer, já que ela era enfermeira. Ou seja, era óbvio que alguém tinha morrido. Então, agora, a missão deles era encontrar um telefone e ligar pra polícia. E vocês sabem, né, que nessa época não tinha celular. Então, eles foram dirigindo até a fazenda mais próxima, pararam o carro e bateram na porta da frente desesperados. Eles pediram pras pessoas que estavam lá dentro que eles precisavam usar o telefone e que tinha uma pessoa que tinha morrido e que encontraram o lençol ensanguentado. E aí, eles estavam afobados, falando ao mesmo tempo. E aí, o dono da casa falou, calma, eu vou ligar pra polícia, mas vocês esperam aí do lado de fora. Inicialmente, ele achou que esse casal tava meio doido, mas aí, eles explicaram a situação. E o Ray e a Mary estavam muito desesperados, pensando, e se aquele homem tentar encontrar a gente? E se ele matar de novo? O que ele pretendia fazer? Então, um policial foi até a fazenda. Eles deram um depoimento, contaram tudo o que tinha acontecido. Foram até a escola, mostraram o lençol ensanguentado e, eventualmente, o policial disse pro casal que eles podiam ir pra casa e que alguém ia entrar em contato com eles, caso eles precisassem de informações adicionais. E aí, uma equipe florence isolou toda a região da escola, começaram a procurar por pistas, eles viram que tinham marcas de pneus que eram equivalentes à daquela van que o casal tava falando. No dia seguinte, no dia 16 de abril, um motorista de um carro que tava fazendo obras por uma rodovia ligou pra polícia também, avisando que achava que tinha encontrado um corpo. Esse corpo tava deitado perto de uma árvore. Assim que os policiais chegaram na cena, eles puderam identificar o corpo da Marilyn. A causa da morte era um tiro na cabeça. Ou seja, ela provavelmente tinha sido assassinada pelo marido. Ele não ia deixar ela sobreviver sem ele na vida dela. Além de tudo, com ela machucada dentro da van dele, inconsciente, ele viu uma oportunidade de tentar acabar com aquele sofrimento que ele tava sentindo. Agora, o deles tinha um lençol ensanguentado que ele usou pra tentar limpar um pouco do sangue de dentro da van que ele precisava esconder. Mas ele não esperava que um casal ia vê-lo fazendo isso. Mas agora, ele sabia que ele tava em apuros e que ele ia ser capturado. Então, ele ligou pro chefe dele dizendo que não ia trabalhar na próxima semana. Ele também retirou vários mil dólares da conta bancária dele. Ele também tinha uma arma e uma placa extra pra van. Será que aquilo tinha sido premeditado? Foi aí que o Dennis decidiu que a única opção possível era fugir ou então passar o resto da vida em uma prisão. Quando os policiais ficaram sabendo que ele tinha trocado a placa pra de outro estado, eles perceberam que eles poderiam contatar as autoridades federais pra ajudar a solucionar o caso. O único problema é que o Ray e a Marie perceberam que só tinham anotado a placa antiga do Dennis, não a nova. Duas semanas depois, uma professora e o diretor da escola em que a Marilyn trabalhava receberam uma carta a cada um. Não tinha nenhum nome de remetente, mas eles perceberam que vinha da Virgínia. Quando eles abriram a carta, eles acharam duas a três folhas de papel escritas à mão. Essas cartas explicavam por que cada um deles era responsável pela morte da Marilyn. O Dennis dizia pros dois que a Marilyn nunca teria deixado eles se eles não tivessem manipulado a cabeça dela. Ele também dizia coisas como um olho por olho, um dente por dente, uma vida por uma vida. Assim que eles receberam essas cartas, eles ligaram pra polícia e a polícia os alertou que era pra tomar muito cuidado, principalmente com a família deles, porque o Dennis poderia estar observando os movimentos que eles faziam. E não parou por aí. Várias outras cartas foram enviadas. Pra escola, pro jornal, pro juiz que tinha efetuado o divórcio dos dois. O Dennis escrevia pra todas as pessoas que ele acreditava ser responsável pela separação. Pra ele, todos tinham que carregar aquela culpa, não ele. Ao todo, foram 17 cartas com carimbos da Virginia, Iowa e Oklahoma. Ele discorreu sobre todos os truques e mentiras que essas pessoas estavam cometendo, fazendo. Também escrevia como ele tinha perdido sua esposa, os filhos, a casa e como tava velho demais pra recomeçar. Ou seja, agora a gente sabia que ele, de fato, tava fugindo mesmo e já tinha passado por vários estados. Os policiais, a cada carta que chegava com uma localização diferente, eles tinham esperanças de que iam encontrar o Dennis. Mas, eventualmente, essas cartas pararam e eles chegaram em um beco sem saída. Ninguém sabia onde esse homem tava. E é aí que a gente volta pra primeira pessoa que apareceu nessa história, a Linda. Naquela noite, a amiga dela foi até a casa dela depois de ter assistido um episódio de Unsolved Mysteries. Quando ela chegou lá, ela falou Linda, cadê o Hank? E ela falou Ah, a mãe dele ficou doente, ele precisou sair às pressas, pegou a vã dele, foi até a casa da mãe visitar. Daí a amiga dela falou Não, em primeiro lugar, o nome dele não é Hank. O nome dele é Dennis. E ele é um assassino procurado por ter matado a ex-esposa. A Linda ficou completamente perdida. Ela não tava entendendo o que tava acontecendo. Naquela noite, o Hank tava tentando manter a Linda longe da TV. Ele pediu pra ela fazer uns sanduíches na cozinha pra tentar esconder aquele programa que já tinha ido pro ar no país todo. Isso porque a polícia, que tava em um beco sem saída, pensou Vamos contratar um programa de TV pra falar sobre esse caso e vamos colocar em rede nacional. Assim, todas as TVs do país inteiro vão estar com a imagem do Dennis. Alguém, em algum momento, vai ter visto esse cara e vai informar pra gente o que rolou. Como vocês sabem, tem uma série chamada Unsolved Mysteries na Netflix também, que recentemente solucionou um caso de uma garotinha desaparecida. Então, eu acredito que em determinados casos, se tiver uma estratégia boa, a mídia ajuda bastante pra gente solucionar casos sem solução. Nesse programa, tinha uma dramatização do caso e várias pessoas que participaram, né, que, sei lá, conheciam a família e tal, também deram entrevistas. A Linda, nessa hora, percebeu que ela tinha corrido risco de vida. Ela poderia ter sido morta. Imediatamente, ela ligou pra polícia, informou que aquele homem tava vivendo com ela e se passando pelo namorado dela. E deu a placa atualizada da van, já que, vocês sabem, que ela tava paranoica dele tá traindo ela. Ela tinha a placa anotada e serviu pra alguma coisa. Foi aí que a polícia colocou um alerta em todas as rodovias. Ó, se essa van passar por vocês, para esse cara, porque ele tá sendo procurado por um crime. O Dennis conseguiu chegar até a Louisiana sem ser descoberto. E eu não sei como, gente, a van dele, se realmente é igual, mostra nos lugares. É uma van, tipo, muito característica. Não acho que tem muitas assim pelo mundo. E, nesses casos, é muito difícil pra criminosos escaparem sem ultrapassar o limite de velocidade na pista. E vocês sabem que, nos Estados Unidos, quando alguém tá correndo, normalmente, se um carro policial vê, ele começa a perseguir a pessoa pra parar ela e multar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele parou uma van e aí ele recebeu pelo rádio a informação de que estavam procurando uma van específica. Então, ele pediu reforços. O Dennis tinha conseguido escapar por quase um ano e, do nada, ele foi pego. Quando ele tava parado ali, ele foi cercado por vários carros policiais. E aí, a polícia pedia pra ele sair da van. Ele não saía, ele continuou lá dentro. E, de repente, os policiais ouviram um tiro. Nessa hora, eles imaginaram que o Dennis tava tentando atirar contra eles. Então, os policiais também atiraram contra a van. E a parte de trás, assim, da van ficou cheinha de balas. Eles estavam tentando se proteger. Só que, ainda assim, o Dennis não saiu. Então, eles falaram, bom, vamos, né, se aproximar e ver o que que rolou. Quando eles se aproximaram do banco da frente, eles perceberam que o Dennis tinha morrido com um ferimento de bala na cabeça. Eles acreditam que o Dennis tenha tirado a própria vida, porque ele sabia que ele ia ficar preso pra sempre. Então, esse foi o fim da história. Não imagino como deve ter sido traumático pras crianças, pros filhos deles que ficaram órfãos, perderam a mãe de uma forma terrível. E depois descobriram que o pai tinha construído uma nova vida antes de morrer também. Então, uma loucura total. E aí, o filme Olhos Famentos aproveitou essa cena da perseguição do Dennis com o casal pra colocar ali na introdução do filme. Comentem aí o que vocês acharam desse caso. Eu achei tudo muito doido. É realmente uma história de filme. E é isso. Até a próxima.